Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli e eu estou aqui cagando na carça já de ficar parado aqui, tá ligado? E fazer uma introdução do que a gente já jogou, porque você está ligado que a Dolores não está, né, nem um pouco com vontade de dar paz pra nós. É o seguinte, ó, a gente pegou esta chave, não, a gente já usou a chave, né, a gente pegou a caixinha de chá dela, certo? A gente agora tem que ir do outro lado da casa pra encontrar a Dolores sentada lá, pra gente entregar essa caixinha pra ela. Entendeu? Não sei se a gente vai tomar chá com ela não, mas eu quero mandar ela pro inferno, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa com ela. Pelo menos se a gente for lá na, nessa área da casa, nessa base da casa, acho que é na cozinha, né? Vamos ver como é que vai ser, porque tem a cozinha de um lado da casa que é de boa e tem a cozinha do outro lado da casa que não é de boa. Que a Dolores está lá sentada esperando nós. E esse puzzle tá legal, né, gente? Tá avançando legal, tá conseguindo resolver algumas coisinhas até boas. Provavelmente nesse puzzle que a gente resolve, ou vai resolver agora, a gente possa conseguir alguma coisa relacionada àquela janela, né, mano? O problema dessa carnice é que eu nunca acho a cozinha desse lado sombrio da casa, entendeu? Desse lado sombrio da casa a gente não consegue, velho. Opa! Ah não, já tinha aparecido lá. Eu quero achar a cozinha... Eita, o que é isso aqui? E ó, como diz os inscritos aí, galera, valeu, viu? A gente tem que economizar no isqueiro mesmo. Economizar no isqueiro e ficar esperto. Questão de escuro, essas coisas. Tem muita gente que acha que eu não corro, mano, com o personagem. Mas eu corro, eu aperto pra correr, mas o personagem não corre, velho. Tá ligado? É extremamente difícil dele correr. Ele é muito lerdão. Ó, aqui a gente já tinha... Eu acho que a gente vai ter que voltar lá na Dolores mesmo. Vai ter que voltar lá na cozinha normal mesmo, do outro lado da casa. Que eu acho que é o único lugar, né? É o único... O único lado da casa aqui. Ixi, a vela engastaiou na parede aqui, ó lá. Ó, aí não vai encaixar, não? Ó, então vamos guardar ela aqui. É, mas parece que deu uma quietada, né? O cérebro, ele nem tá... Nem tá acesão. Tipo... Tá tudo muito quieto, né? Tudo muito suave. Eu acho que deu uma quietada. A gente... A Dolores, ela... Ela tá lá, né? Esperando nós. Por isso que deu uma quietada. A gente vai ter que descer, então. Certo? Daí a gente vai descer. Vai lá pra cozinha. E vai resolver esse BO aí com a Dolores. Meu Deus. Eu só espero que ela libera algum item pra nós, né, mano? Porque faz 200 horas que a gente tá nessa jornada aqui. E tamo conseguindo por si só, né? E tem duas Dolores na casa agora, né? A demonha e essa aqui, ó. Que eu não entendi até agora por que ela tá ali. Vamos descer e a gente vai na cozinha. Inclusive tem o puzzle dos quadros também, né, galera? Que eu não tinha feito. Aqui, é aqui, ó. Ó lá. A lazarenta lá. E a gente já tá com o chazinho dela, né, meu filho? Chazinho da... Das trevas. Ela tava esperando nós aqui na cozinha, né não, mano? Eu acredito que... Ou aí, aí, nada? Não tô entendendo, né? Não era pra gente levar o chazinho pra ela ali na cozinha? Ó, vamos pegar esse isqueiro aqui. Opa, peraí. Vou usar essa vela aqui em algum lugar. Ah, deixa ela aqui, vai. Tá, vamos ter um isqueiro. A gente tem que ter um isqueiro, galera. O bagulho fica cabuloso. Eu lembro que tem a cozinha normal aqui, certo? E tem uma cozinha... Tem o outro lado da casa que a gente tem acesso à cozinha escurona lá, entendeu? Agora eu tô meio confuso. Mas vamos ver. Aqui a gente já tinha ido, ó. Já tá começando a ficar tenso ali, ó. Eu acredito que vai ser aqui mesmo. Que merda, né? Vamos por aqui mesmo, então. Vamos lá na outra área da casa. Aqui a gente foi na cozinha. Não tem nada, mano. Pelo menos aqui nada. Não sei agora o que vai virar, né? Se vai ter... Aqui, aqui. Ele corre, ó. Nesse corredor. Ele tinha corredor cheio aqui dentro da casa. Aí, meu filho. Ah, abre essa... E se nós voltar nessa porta aqui? Ah, tá. Ela é só pra vir, né, mano? Aí, aqui já não tem jeito de fazer carniça nenhuma. Esse lado da casa aqui não vira nada. Ó, a gente tá com uma bolsa... É uma bolsa de sangue isso aqui, mano? Glicerina, 1.5. Tá vazia, né? Ah, não. Na verdade, tem glicerina aqui dentro. E aqui tem o quê? E aqui tem coisa de chocolate. Será que a gente mistura isso aqui com o café? Não sei, hein? Bom. Vamos ver. O que vai virar isso aqui? Olha lá. E até agora a gente... Não conseguiu ter acesso à cozinha maledeta lá da... Da véia. Vamos ver o que a gente faz. Ah, é aqui, galera. Pronto. Ela vai estar aqui esperando nós, mano. Tinha esquecido dessa... Evite ficar em lugares escuros. O que é isso aqui? Uai, e aí? Preciso usar as duas mãos. Uai, nada? Nem o café, nada? Nem a glicerina. E aí, meu filho? Ah... Ah, peraí. Ah, não. Não dá pra ir mesmo, não. Mas que droga, cara. A gente... Deixa eu ver. Peraí. Vamos pegar isso aqui? Não acende. Mas ela tinha que estar aqui, né? Não, mano? É o chazão aqui, ó. Será que a gente põe... Aqui pra fazer? Ou em algum lugar aqui? Contém água quente. Certo. Então vamos puxar. Nada. Não pode usar isso aqui. Não pode usar aqui. Uai, e aí, mano? Não sei, hein? O que a gente faz agora? Vamos soltar isso aqui só pra gente ver. Vamos largar aqui a marreta. Não tem água quente. Ah, eu tinha que largar a marreta, mano. Caraca, eu vou usar o chá agora. Cadê, Dolores? Pra tomar um chazinho com nós. Eita, mano. Vamos pegar a marreta aqui já, né? Senão ela vai lá pra... Pra sala. Olha lá como é que chama aquela sala lá. Ai, meu Deus. Que merda é essa? Primeira vez que ela me tratou... Não foi me tratou bem, não, tá ligado? Mas é a primeira vez que ela me tratou menos mal. Entendeu? Cabuloso, né? Caramba, onde a gente tá, mano? Aqui. Meu irmão, né? Tá dentro do fogão, meu irmão. Não, esquece que eu falei sobre ela ter tratado bem. Interagindo. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Tá, voltou tudo normal? Legal. Opa! O que temos aqui, hein, jovens? Ó, encontrou uma estrela de brincar. Aham, legal. E aqui a gente pegou um pé de cabra que, mano... Tá na cara que a gente vai usar isso aqui na janela lá, né? Pra pegar aquele... Aquela... Aquela bússola, né? Não pode usar isso aqui. E a gente não está com a marreta... Ah, não, marreta. Tá, legal. Peraí, vamos só jogar isso aqui fora? Eita, mano. E não tem como guardar, né? Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Se bem que eu acho que a gente... Não sei se vai usar a marreta mais, né? Não tem mais espelho pra gente quebrar, tem? Vamos lá na... Na parte que a gente abre a janela. Ah lá, o martelo pneumático encontra-se agora guardado na arrecadação. Que a coisa a gente pega lá. É aqui mesmo. Eu acho que é, né, mano? Pra abrir aquela janela. Não é possível, galera. Tá muito óbvio, tá ligado? Agora eu só não sei o que a gente vai fazer com a... Ah, que da hora, velho. É isso mesmo. Caraca, você fez isso pra abrir só isso, mano? Ah, uma bússola, galera. Aí sim, mano. Tá. Vamos tentar... Ah, ele vai ficar com a bússola na mão agora? Deixa eu ver se ele guarda isso aqui. Trocar de mão. Ah, tá. Não, eu quero ficar com a bússola na mão pra gente ver se... Sei lá, né? Vai... Vai virar alguma coisa nisso aqui. Quero ver o que que pega. A bússola tá apontando... Vixe, tá apontando é pra nada, meu amigo. Aqui aponta pra algum lugar que a gente tem que ir. Por que que essa porta aqui tá fechada? Parece que... Vamos ver. Não. Idioma incompreensível. Caraca, vocês viram isso? Idioma incompreensível. Parada da... Ficando doida aqui. Vamos aproximar mais ali, vamos ver. Caraca, que bizarro, véi. Parece que tem um monte de gente falando tudo junto ali. Bom. Pô, o problema é essa miséria dessa bússola que ela não para, né, véi? Ai, meu Deus. Lugar escuro. Ai, caramba. Lazarenta. Ai, toda vez ela passa aqui, véi. Correndo pelada aqui. Ué, pá. Eu acho que não vai virar nada essa carnice. Opa. Ué, parece que a bússola agora sossegou, hein? Será que é alguma coisa aqui fora? Se bem que não tinha nada aqui antes, né? Nossa, dá uma agonia aqui. Ele não corre, véi. Ó, mano. Que da hora. A bússola tá direcionando certinho agora, galera. Vamos ver. Demorou. Esse pé de cabra tinha que servir pra dar umas pancadas nisso, né, mano? Ah, agora não tá sumindo mais, véi. Olha que top. Não tá ficando branca a tela. Vocês lembram que a gente vinha aqui e a tela ficava toda branca? É aqui? E lá em cima? Ah, lá em cima acho que não tem nada, parece, né? Tá, vamos ver. O que é isso aqui? Hum, é um item importante, hein, mano? Pra mudar alguma coisa. Cara, que da hora isso aqui, hein, velho? Eu queria muito... Soltar esse pé de cabra, mano. Sei lá, acho que a gente não tem necessidade de usar ele, né? Pelo menos não agora. Olha que da hora, mano. O que é isso aqui? É pra cá, né? A bússola que ele tá apontando. Isso aqui é um túmulo, véi. O que é isso aqui? Mais um, hein, mano? O que tá aparecendo? Ah, vixi, agora... Na floresta, mano, quando tem muita claridade, vocês percebem a queda. A queda de frames, o negócio eu acho que é mal otimizado ali dentro da floresta, né? Mas fora os frames, vixi... Olha, mais uma parada aqui. O que é isso aqui? Será que... Caraca, que... Eita, mano. Nossa, tem hora que eu escuto uns barulhos e parece que tem alguém me seguindo, véi. Eita. Ah, eu achei que era uma pessoa. Mas como que tá a bússola? É pra cá. Ah, tem que pegar isso aqui. Parece que a bússola tá apontando pra essas florzinhas, né, mano? Ah, e é pras florzinhas mesmo, véi. Tá vendo? A gente pega uma e a bússola muda. A bússola parece que tá ajudando a gente nesse... Opa. O que é isso aqui? Tá de sacanagem, mano. É sobrenatural, mano, né, vai. Eita, uma caixinha. Isso aqui será que é o berço do filho dela, mano? Que ela falava? Que que é isso, véi? Encontrou uma nave espacial de brincar. Ó, a gente tinha... Questão de brinquedo a gente encontrou. Uma estrelinha. E uma nave espacial. Uma coisa que eu tô olhando aqui. Tem um berço. Não sei se existe berço na casa. Não lembro. Pelo menos até o momento não. Mas pode ser que a gente tenha que encaixar alguma coisa. Bom. Opa, peraí. Ué, a bússola parece que tá direcionando a gente pra outro lugar, galera. Vamos ver. Vamos ver. Ai, velho. O barulho é esse? Acho que a gente tá indo pra um caminho diferente, hein? Vamos seguir a bússola, véi. Vamos ver o que que dá. Ai, meu filho. Nossa, mas só de saber que eu não tô dentro daquela casa lá e... Não tem jeito de ver de onde o Dolor está. Vixe, mano. O que que é isso aqui? É tumba? Tá de brincadeira comigo, meu irmão? Que merda é essa? Ah, a bússola ficou perdidaça já, ó. Vamos seguir aqui. Vamos ver. Será que isso aqui é pra gente libertar a alma do filho do Dolores? É o George, né? Ou não sei, véi. O que que... O quê? E aí, mano? Tá. A gente tá com... Usar item-chave. Usar item-chave. Será que é aqui esses brinquedos? Cara, eu não faço a mínima ideia. A bússola também não tá... Tipo assim, né? Vamos dar uma olhada tudo aqui embaixo. Por quê? Porque aí a gente vai dar uma olhada. Se não tiver nada de suspeito pra gente usar aqui, aí a gente pode usar na... Na outra... Na outra área da casa. Aquela área que é mais suave. Mais de boa, tá ligado? Por que que ele parou de correr? Tá vendo? Ele para de correr, esse lazarento. Tá apontando pra onde, mano? Tá totalmente perdido o negócio. Olha lá, ó. É, parece que é pra cá, hein? Vamos ver. Não. Ou provavelmente a gente vai ter que descer... Pra acessar aquele outro lado da casa. Tem... Vamos descer. Agora que eu lembrei. Tem um quarto lá de casal. Uma cama de casal lá. É... Que tem um berço junto, mano. Vamos ver. Provavelmente a gente consiga algum item lá. Alguma coisa, né? Mas... Mas tá bizarro. A gente conseguiu fazer um avanço da hora até. Que a gente pegou a... A... O negocinho de chá dela lá. Já entregou o negócio de chá pra ela. Já pegou o pé de cabo. Já pegou a bússola. Já... Organizou esse esquema tudo aqui. Se a gente... Eita, mano. Será que se a gente conversar com ela aqui vira alguma coisa? Acho que não, né? Pra cá a bússola... É pra cá mesmo que a gente tem que ir? Idioma incompreensível. Eita, mano. Tá direcionando a nós pra cá, parece. Que que é isso, velho? Será que é pra cá de novo? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né, mano? Caraca, parece que a gente tá dentro de um útero aqui, tá ligado? Puxa. É, mas aqui não, viu, galera? Parece um expositor, não tem nada. Tá. Acho que não tem nada aqui, não. Vamos explorar... Essa suposta... Ô, aqui tava aberta, hein? Por que que fechou? Nossa, essa bússola... Toda perdida, velho. Eu fico doido com isso aí, mano. Vamos subir. Vamos ver na casa ali primeiro. Quer coisa, a gente volta. Se tem alguma coisa interessante aqui. Negócio tá sinistro. Idioma incompreensível, tá chegando perto aqui. Ai, meu Deus do céu. Que isso, parece que eu tô chegando perto. Tch, tch. Alguém está vindo. Quem é esse cara? É apenas o novo residente. O louco. Ele é louco. Sempre em drogas e alcoóol. Não se preocupa com ele. Ele provavelmente está fora de tudo, de qualquer forma. Todo mundo que vive aqui é f***ado, de qualquer forma. F*** ele. Vamos continuar. Você viu o que a bãe do maluco do maluco fez ontem? Eu sei, eu sei. Eu vi ela. Oh, escutem-se, seu micrófone de canto de canto. Ninguém quer ouvir ela de você ou a sua cerveja tostada. Ei! Olha ela com as regras tostadas. De qualquer forma, eu vejo que ela está caminhando pela casa completamente nascida. Como um f*** de c******. Mano, isso é... Eu não sei se isso aqui é bizarro, velho. O que o diabo está acontecendo com esse velho? O que o diabo está acontecendo com esse velho? O que o diabo está acontecendo com esse velho? Você não se lembra? Eu acho que se você tivesse alguma notícia, eu teria ouvido ela junto com você. É, certo. Você dorme 16 horas por dia. Minhas sources me escutam algumas coisas incríveis. Sua source é minha f***. Você está falando sobre essa bãe. Você não pode confiar essa bãe, eu te digo. Oh, desculpe seu vinho, velho. Deixe-nos ouvir sobre as notícias. Eu ouvi dizer que a velha matou o marido a sangue frio. Eu ouvi dizer que a velha matou o marido a sangue frio. E não foi só isso, mas eu ouvi dizer que ela cravou sete facas no peito. E que ele está para lá morto no escritório dele. Que louco é isso? Oh, desculpe seu vinho. Eu poderia te dizer que isso é o que você sabe. É exatamente o que você está fazendo com a velha matou a sangue frio. Cara, que bizarro. O que nós vamos fazer? Não, 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 não. Meu irmão. Que coisa sinistra, velho. Os móveis estão ligados, então, né? Porque ela cravou sete facadas no peito do marido dela mesmo. Mano, vocês lembram que... É... A gente foi lá e teve que até complementar com uma faca lá. Que doideira, né, velho? Credo, mano. Bom, acho que eu vou subir ali no quarto das crianças. Provavelmente deve ter alguma coisa interessante rolando lá. Por que que a gente pegou esses brinquedinhos? Olha o berço aqui, ó. Que eu falei. Pra quem... Ah, galera, eu acho que sim. Ó, parece que faltam algumas peças. Demorou. É possível realizar... Deixa eu ver. Tem mais uma? Ah... Tem mais outras, velho. Tá, mas e aí? Eu imaginei mais ou menos isso aqui mesmo, mas... O que que será, hein? E essa outra coisa que a gente pegou? Ah, isso aqui a gente já tinha ouvido. Ué, legal. A gente usou aqui... É... Fez o que tinha que fazer. Eu acho que tá tudo certo. Vamos ver no quarto das crianças. Tem mais algum brinquedo que a gente pega aqui. Faz tempo que eu não venho nesse quarto aqui, hein. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá, legal. Ah, acho que nada então, né, mano? O que que a gente faz, hein? Acho que... Encaixei as paradas tudo certinho, né? Esses mó... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês viram que os móveis... Falou sobre ele morto aqui de novo, né? Provavelmente a gente pode conseguir alguma coisa. Ó, tem uma porta aqui, mano. Eu não tinha visto, velho. Não sei se disponibilizou agora. Porta secreta. Caraca, que top. Tá trancada. Nada me indica que a... Eita. Abriu, cara. É aquela chave que a gente pegou. Que top. Ó, tem uma outra caixinha aqui. Ah, é um outro brinquedinho pra colocar no berço. Nossa, que da hora, mano. Avanço top, hein. Encontrou uma... O que que é isso? Aqui. Tá, será que a gente usa... Usa isso aqui? É glicerina, mano. Eles era... Provavelmente eles eram diabéticos. Bom, a gente pegou mais uma, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. O cara tá em pé ali agora, meu irmão. Que porra é essa? Fecha essa carniça aí. Tem como esconder? Meu irmão, o corpo do cara... Pô, mas que merda de casa é essa, velho? O negócio tá todo sinistro aqui, mano. Tá. Ai, meu Deus, Dolores. Ela ficou brincando de pique-escondo nessa carniça, velho. Tá. É... Vamos aqui no quarto do lado aqui. Será que era só três que a gente precisava encaixar? A nuvem, a estrelinha e o... Eu acho que não. Vai ter que encaixar cinco. Falta dois ainda. Não sei como que vai ser. Mas a gente pegou mais uma fita, né? Vamos ver o que que pega nessa fita aqui. Temo que a Dolores esteja a piorar de dia, dia após dia. Seus temperamentos são extremamente bipolares. Fica facilmente frustrada com pequenas coisas. Quase sempre segue imediatamente demonstração de um pedido de perdão. Ele tá falando rápido, velho. Vai ficar cada vez mais difícil lidar com as suas... Vixe, mas o maior muro por ela ainda é forte. E farei o que for preciso pra tentar ajudar a superar a doença dela. Eu vou chegar atrasado no chá. Onde raios pôs o gancho do sótão? Uai. Ele falou sótão aqui, né? Será que a gente tem que ir lá no sótão de novo? O gancho do sótão a gente tem. Miséria. Eu tô seguindo o que... Sei lá, mano. Tá parecendo um pouco óbvio aqui. Que isso? Ah, é o banheiro, né? Não, esse aqui é de boa. Tá. Tem alguma coisa interessante aqui, será? Que isso, mano? Uai. Parece que não tem nada, galera. Ah, beleza, então, né? A gente avançou muito, velho. Foi muito da hora esse episódio aqui. No próximo episódio a gente continua. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, like. Que é massa. Vocês tá ligado. É importante pra caramba, velho. Pra ajudar o crescimento do canal. E aí a gente continua no próximo episódio. A gente pegou a nuvenzinha lá já. Essa parada dos quadros aqui que eu ainda não entendi. Tem aquele puzzle dos quadros lá. Que basicamente deve ser as duas últimas peças, né? Que a gente pode conseguir nessa resolução de puzzles. Não sei. A caixa tem o símbolo de uma nota musical. Tá trancada. Aqui a gente não consegue abrir. E... Beleza, né, mano? Ó, mais uma plantinha aqui dessa... A parte boa é que a gente tem a bússola. Certo? E o pé de cabra. Ou seja, isso aqui vai nos dar disponibilidade de novas áreas. Então basicamente vai ser isso mesmo. Enfim, jovens. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto. Valeu. Falou. Falou.